Mas como que eu faço isso, Nana? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que quase todo desenho você pode aplicar onde você quiser. O que você precisa? Você precisa de desenhos que tenham limites determinados. Então você precisa de desenhos que sejam bem marcados. Por exemplo, essa sapatilha, eu tenho o contorno todo dela. Imagina um desenho todo contornado e é isso que a gente vai aplicar. Se eu pegar uma princesa da Disney que não tenha os traços bem marcados, bem desenhados, por exemplo, for em 3D, for toda sombreada, eu não consigo delimitar aonde começa e aonde termina cada uma das partes do desenho. Como essa daqui, eu vou pegar a sabonê como exemplo. Aqui, o contorno. Eu tenho aqui o chapéu, depois o bracinho, depois o avental e também o vestido, certo? E o sapatinho. Se eu não consigo definir os contornos do meu desenho, fica difícil eu reproduzir ele em aplicação. Pensa que todo desenho que a gente vai reproduzir em aplicação, eu tenho que definir as partes que são aplicáveis no tecido, certo? Então, eu tenho que definir a parte da cabeça, do pescoço, da orelha, do cachorrinho, do gatinho. Então, esse é o foco que você tem que ter ao olhar o desenho que você quer aplicar. Então, por exemplo, eu quero aplicar o Mickey. O Mickey é um desenho legal de aplicar, porque eu tenho bem definidas as orelhas, o rostinho dele, certo? Normalmente, a gente aplica até a cabecinha só com a sombra, só o contorno da cabecinha e das orelhas. Eu posso aplicar um ursinho, então eu tenho definido o rostinho dele, as orelhinhas. Esse é o princípio. Você tem que imaginar que qualquer desenho pode ser aplicável, desde que eu consiga dividir esse desenho em partes definidas. E aí